Seja muito bem-vindo ao Grande Livro, onde a Bíblia se transforma em diversão e aventura. Você está prestes a embarcar em uma incrível jornada onde o Filho de Deus vem ao mundo para executar o plano surpreendente de Deus para salvar a humanidade. Para salvar você. Vamos começar? O Criador do Universo formou tudo por sua palavra. E a palavra, o verbo, estava com ele desde o princípio. Mas a humanidade ficou encharcada de maldade e as águas do céu desceram para que uma nova aliança fosse estabelecida. Um povo se formou, se escravizou e se libertou. Uma terra conquistou, milagres e sinais realizou, até que de repente Deus se calou. Um Messias foi prometido. O Emmanuel, Deus conosco. E o silêncio do Criador se tornou ensurdecedor. Seu povo chorava. Em pranto exclamava. Marvão. Marvão. Música Música Amém. Deus ouviu o grito de seu povo e enviou Gabriel, o anjo, com uma resposta. Sua mensagem falava de um menino. Seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele governará sobre o povo de Jacó e seu reino jamais terá fim. Maria foi agraciada e carregava em seu ventre o Filho de Deus. José foi escolhido por Deus para ser o pai do menino, pois era descendente de Davi. Assim como havia sido anunciado pelo profeta Isaías muitos séculos antes. José morava em Nazaré, mas César Augusto ordenou um censo. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Pequena vila de Belém, repousa em seu dormir. Inquanto os astros lá do céu estão a refugir, nos céus proclamam Andros com amor do Deus fiel. Oh, bem Senhor, em nós mora, eterno e maluco E finalmente chegou o grande momento Em Belém se deu o seu nascimento Na manjedoura o Salvador deitou Pois na hospedaria lugar não encontrou Uma estrela no céu Deus colocou Seu brilho aos reis do oriente guiou Nesse momento o extraordinário aconteceu Um choro de bebê em Belém irrompeu Na estrebaria José permaneceu E Maria segurava em seus braços O Filho de Deus Será que Maria sabia quem verdadeiramente era o bebê em seus braços? Maria, você sabia que o seu bebê um dia vai andar sobre as águas? Você sabia que o seu bebê vai salvar nossos filhos e filhas? Você sabia que ele vai trazer uma grande renovação? Sim, esse bebê a quem você deu a luz Será a luz para você também Maria, você sabia que o seu bebê vai dar vista a um cego? Você sabia que ele vai acalmar a tempestade com suas próprias mãos? Você sabia que o seu pequeno bebê andou onde pisaram anjos? Saiba de uma coisa Quando você beija o rosto do seu bebê Está beijando a face de Deus Ah, Maria Será que você conhece a grandeza do bebê que está em seus braços? Será que você sabe quem ele vai se tornar? Os cegos verão Os surdos ouvirão Os mortos ressuscitarão Aleijados saltarão Mudos falarão E dirão que ele é o Cordeiro de Deus Maria, você sabia que o seu bebê é o Senhor de toda a criação? E que um dia ele irá governar sobre cada nação? Você sabia? Ele é o Cordeiro que desceu do céu Sim, Maria O bebê que você está segurando nos braços É o grande Eu Sou Aleluia Nasceu o nosso Salvador Que é Jesus, o Senhor Vamos celebrar Feliz Natal Você sabia que Jesus foi criança como você? Sim, Jesus foi um bebê fofinho e bochechudo E depois ele foi crescendo Aprendeu a andar A falar Depois aprendeu a ler Escrever E durante a sua infância Aconteceu um fato muito interessante Aos 12 anos de idade Jesus foi com seus pais e familiares para Jerusalém Assim como faziam todos os anos para comemorar a festa da Páscoa Quando a festa acabou, todos voltaram para casa Mas Jesus ficou E seus pais não perceberam Como Jesus era um filho muito obediente Seus pais acharam que ele estivesse no meio do grupo Mas ele não estava Quando se deram conta que o menino não estava com o grupo Os pais de Jesus voltaram para Jerusalém E começaram a procurar por ele Mas não foi fácil encontrá-lo Jerusalém é uma cidade grande e movimentada Com muitas pessoas em todo lugar Foi desafiador Mas três dias depois Finalmente os pais de Jesus o encontraram Sabem onde ele estava? Vocês não vão acreditar Ele estava no templo E o mais surpreendente É que eles o encontraram sentado Cercado por mestres da lei Ouvindo a eles E fazendo perguntas E todos os que ouviam o que ele dizia Ficavam maravilhados com seu entendimento E com suas respostas inteligentes Quando seus pais ouviram Ficaram perplexos Imagine os pais vendo seu filho Ainda uma criança E já demonstrando tanta sabedoria E compreensão da palavra de Deus Eles devem ter ficado muito felizes Mas eles tiveram que procurar ele por três dias Foram momentos de tensão para os pais Então é claro que rolou uma chamada de atenção, né? Sim, isso mesmo Nem Jesus escapou do sermão da mamãe Ela disse para ele assim Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura E ele respondeu Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Seus pais naquele momento Ainda não compreendiam Sobre o que Jesus estava falando Mas Jesus seguiu obediente a eles Porque era um bom filho E crescia em sabedoria e graça Diante de Deus e das pessoas Jesus honrou seus pais E deixou isso como exemplo para nós Jesus foi criança como eu E eu criança Quero ser como Jesus No livro do profeta Isaías A palavra de Deus Anunciou a chegada do Messias Aquele que viria redimir o seu povo Ali está escrito Vós que clama no deserto Prepare um caminho para o Senhor Façam um caminho reto para ele Séculos depois de ser escrita essa palavra Surgiu João Batista Todos achavam ele muito esquisito Ele usava roupas feitas de pelo de camelo E usava um cinto de couro na cintura Ele se alimentava de gafanhoto E mel silvestre E vivia no deserto Ele dizia Arrependam-se Porque o reino dos céus está próximo E enquanto ele pregava essas palavras Vinham até ele muitas pessoas de Jerusalém E de toda a Judéia E confessavam seus pecados E eram batizadas por ele no Rio Jordão As pessoas perguntavam a João O que elas deveriam fazer Depois de se arrependerem E ele dizia Se vocês têm duas peças de roupa Deem uma a quem não tem nenhuma Se vocês têm comida Dividam com quem não tem E vinha também a ele Cobradores de impostos E perguntavam como deveriam agir Para agradar a Deus E ele dizia a eles Não cobrem impostos além do que a lei manda Sejam honestos E os soldados quando vieram Receberam também orientação Não tomem dinheiro de ninguém Contentem-se com seu salário João Batista anunciava de várias maneiras As boas notícias que estavam por vir E chamava as pessoas para mudarem de vida Certo dia apareceram alguns fariseus e saduceus Perto de onde João Batista estava batizando as pessoas Você sabe quem eram os fariseus e saduceus? Eles eram líderes religiosos da época da Bíblia E eram muito estudiosos Mas eles eram rígidos com o povo E ensinavam a lei de maneira muito pesada e penosa para as pessoas E João Batista não gostava nada deles Quando viu que eles estavam ali perto Gritou Raça de víboras! Vocês são como um minho de cobras venenosas! Quem disse que vocês vão escapar da ira do que está vindo? Dêem fruto que mostra arrependimento Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada no fogo Eu batizo as pessoas com água para o arrependimento Mas depois de mim virá um homem mais poderoso do que eu Tão poderoso que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias Esse homem batizará as pessoas com o Espírito Santo e com fogo Nesse momento, Jesus chegou ao Rio Jordão Exatamente no lugar onde João Batista estava falando essas palavras Ele veio para ser batizado por João Mas João não permitiu Dizendo a ele assim Você vem a mim para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado por você Mas Jesus disse a ele Nesse momento, precisamos que seja feito assim Para se cumprir toda a justiça E João concordou Assim, João batizou Jesus E quando ele saiu da água Algo totalmente inesperado aconteceu Os céus se abriram E ele viu, vindo sobre ele, o Espírito de Deus Descendo como uma pomba E pousando sobre ele Então, uma voz do céu disse Esse é o meu Filho amado Em quem tenho grande alegria Uau! Imagina ver essa linda cena de Jesus iniciando o seu ministério Recebendo o Espírito Santo logo após o seu batismo nas águas do Jordão Deve ter sido incrível Deus nos amou tanto Deus nos amou tanto Que enviou o seu Filho amado ao mundo Para nos resgatar E nos perdoar De todos os nossos pecados Precisamos apenas de arrependimento Porque ele nos leva a uma mudança de vida É isso que Jesus veio trazer Para cada um de nós Aleluia! Você se lembra quando contamos a história do batismo de Jesus Aqui no Grande Livro? Se você ainda não viu Ao fim dessa história Pode pegar o link que deixamos aqui embaixo na descrição para você, ok? Mas por que essa história é tão importante? Porque a história de hoje começa exatamente quando Jesus acaba de ser batizado por João Batista Nas águas do Rio Jordão Depois de sair das águas, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto Para ser tentado pelo diabo Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites Isso significava que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada Uau! Deve ter sido bem difícil, né? Mas a palavra de Deus nos relata que ele sentiu fome E nesse momento chegou o tentador Ele falou com Jesus assim Se você é mesmo filho de Deus Mande essas pedras se transformarem em pães Naquele momento, Jesus estava com muita fome E certamente ele tinha poder Para facilmente transformar todas aquelas pedras em pães Mas não foi isso que ele fez Vejam só E Jesus respondeu a ele Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Vitória do Mestre! Então, o tentador levou Jesus até a cidade santa, que é Jerusalém E colocou ele na parte mais alta do tempo e disse Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo Pois está escrito Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito E com as mãos, eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra E Jesus lhe respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus Mais um ponto para o Mestre Depois disso, o tentador levou Jesus para um monte muito alto E mostrou a ele todos os reinos do mundo Todo o esplendor e glória que existem E fez uma oferta Te darei tudo isso Se você se prostrar E me adorar Como assim? Que ousadia! Será que o tentador achava mesmo que Jesus iria adorá-lo? Vamos ver o que aconteceu E Jesus respondeu com a palavra de Deus Dizendo assim Retire-se, Satanás Pois está escrito Adore o Senhor, o seu Deus E só a ele preste culto Vitória do Mestre Jesus Então o tentador o deixou E os anjos vieram E o serviram Uau! Que batalha! E Jesus a venceu Pela palavra de Deus Como é importante guardar a palavra no coração e na mente Assim como Jesus foi tentado no deserto Muitas vezes, pensamentos que não vêm de Deus Tentam nos deixar tristes, desanimados Ou até mesmo nos fazer sentir sozinhos e incapazes Mas podemos vencer todos eles Declarando a palavra de Deus Que diz que somos dele Que somos filhos amados E que somos mais que vencedores Mas não é à toa Que a Bíblia é descrita pelo apóstolo Paulo Como a espada do Espírito É através dela que vencemos as batalhas do dia a dia Que tal começar hoje mesmo a memorizar alguns versículos? Depois de ser batizado por João E desse período no deserto Jesus estava pronto e aprovado Para iniciar seu ministério aqui na Terra A partir dali, tudo começou Milagres, curas, ensino e transformação de vidas Jesus vem para redimir a humanidade Por amor a cada um de nós Aleluia! Então, depois de tudo isso Aos 33 anos de idade Jesus iniciou seu ministério Ele começou a ensinar as pessoas Mas de fato, ele precisava encontrar homens Que andassem com ele de perto Ele precisava escolher seus discípulos Vamos ver como ele fez Há muitos anos atrás Existiam três pescadores que moravam em Israel Pedro, Tiago e João Eles costumavam pescar no Mar da Galiléia Na verdade, o conhecido Mar da Galiléia É um grande lago de água doce Que também tinha o nome de Lago de Genezaré Ele era, e ainda é, o maior lago do país Pois bem, lá foram Pedro, Tiago e João para o lago Para pescar alguns peixes Como sempre faziam todos os dias Mas naquela noite, alguma coisa estava estranha Eles jogavam as redes Mas elas voltavam vazias, vazias Não estavam conseguindo pegar nenhum peixe Eles mudaram o barco de lugar no lago várias vezes Jogaram as redes de um lado, depois de outro Depois mudaram de lugar de novo Jogaram as redes em todas as direções E nada, nada de peixes As horas foram passando E os pescadores seguiram a madrugada inteira Jogando suas redes de um lado para o outro Sem conseguir pescar nenhum peixinho sequer Os pescadores estavam ficando preocupados Pois dependiam da pesca para levar o sustento para suas famílias As horas foram passando E por mais que se esforçassem Não conseguiam pescar nada As redes voltavam sempre vazias O que você acha que aconteceu naquela noite? Será que os peixes tiraram férias E foram nadar em outro lago? Vamos ver o que aconteceu Quando amanheceu Os pescadores exaustos levaram seus barcos para a beira do lago E inconsoláveis lavavam suas redes em silêncio Foi quando ouviram uma voz chamando Ei, pescadores! Será que eu posso usar o seu barco por alguns minutos? Pedro levantou-se depressa para ver quem estava falando E viu que havia uma multidão perto dali Aguardando pelos ensinos de seu mestre Que disse Tem muita gente E está difícil conseguir que todos me ouçam Pensei em subir no barco E você o afastar um pouco da margem Para que as pessoas possam me ouvir melhor O que acha? Prontamente Pedro o atendeu Quando concluiu sua mensagem O mestre voltou a Pedro e disse Vá para a parte mais funda do lago com seus amigos E joguem as redes E Pedro respondeu Olha, mestre, nós já fomos lá Na verdade já fomos em todos os cantos desse lago Jogamos as redes em todas as direções Passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada Mas tudo bem, você está falando, então nós vamos lá de novo Pedro, Tiago e João entraram novamente em seus barcos e foram até onde o mestre havia falado Quando jogaram suas redes Tinha tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que quase afundaram o barco E foidulando Aqueles pescadores ficaram perplexo com o que estava acontecendo Pedro correu para os pés daquele mestre e prostrou-se e disse Mestre, eu sou um pecador Não mereço tanta bondade. E foi nesse momento que o mestre se revelou. Meu nome é Jesus. Não tenham medo. Quero fazer um convite a vocês. Venham comigo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Imediatamente, Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus, tornando-se seus discípulos. Que reviravolta surpreendente! Jesus é mesmo extraordinário! Mas o convite que ele fez foi desafiador. Você teria aceitado o convite de Jesus se fosse um daqueles pescadores? Pois hoje ele faz o mesmo convite a você. Quer ser um discípulo de Jesus? Basta dizer sim e dizer para ele assim. Jesus, eu quero hoje me tornar seu discípulo, assim como Pedro, Tiago e João. Aprender seus ensinos e me tornar parecido contigo. Amém! Que legal! Agora você pertence a Jesus e ele vai estar o tempo todo ao seu lado. Há muito tempo atrás, Jesus andava sobre a terra e, por onde passava, ensinava a palavra de Deus e realizava muitos milagres. Onde ele estava, sempre havia uma multidão ouvindo seus ensinos e pedindo oração por cura. Mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele era ser humano como nós. Sentia tristeza, alegria, cansaço. Um certo dia, Jesus estava ensinando a multidão quando recebeu uma notícia muito triste. Um grande amigo seu havia morrido. Puxa, ele deve ter ficado bem chateado. Isso já aconteceu com você? Como você se sentiu ao saber que alguém que você ama se foi? Certamente Jesus ficou abatido naquela tarde. Diante disso, ele resolveu ir para um local mais retirado, para ficar um pouco sozinho. Mas as pessoas ficaram sabendo onde ele estava e foram atrás dele. Quando Jesus viu aquela multidão, mesmo estando cansado e muito triste, teve compaixão daquelas pessoas, orou por elas e as curou de suas doenças. No fim da tarde, já anoitecendo, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Mestre, já está tarde e estamos em um lugar deserto. As pessoas estão com fome. Vamos nos despedir delas para que possam ir para suas casas e se alimentar. Mas Jesus respondeu, Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos devem dar comida a eles. Ao que eles responderam, Mas, Mestre, aqui tem mais de cinco mil pessoas e nós só temos cinco pães e dois peixinhos. E agora, cinco pães e dois peixinhos parece suficiente para uma multidão de mais de cinco mil pessoas? Vamos ver o que aconteceu. Então, os discípulos entregaram a Jesus tudo o que tinham. Ele pediu às pessoas que se assentassem, pegou aquele alimento, deu graças a Deus e entregou aos discípulos para que distribuíssem a multidão. Foi nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Os discípulos iam entregando os pães e os peixes às pessoas, mas eles simplesmente não acabavam. Até que todas aquelas pessoas comeram até ficarem satisfeitas. E o mais impressionante é que os discípulos recolheram ainda doze cestos cheios de pedaços que sobraram. De fato, um milagre aconteceu naquele entardecer. Jesus multiplicou aquela comida para que todos pudessem se alimentar antes de voltar para casa. É assim que Jesus cuida da gente. Ele sabe das nossas necessidades e, na maioria das vezes, nos dá muito mais do que precisamos. Mas você observou o que Jesus fez quando recebeu aquele alimento? Ele deu graças a Deus. Interessante, né? Aquele alimento não era suficiente para o que ele precisava, mas mesmo assim ele agradeceu. E ali o milagre aconteceu. Jesus nos ensina a ser gratos a Deus em todas as situações e a entregar a Ele em oração tudo o que fazemos, porque Ele cuida de nós. Que tal expressar sua gratidão a Deus hoje por algo que Ele fez por você? Lembra daquele café da manhã gostoso? Da cama confortável que você tem para dormir? Do beijinho da mamãe? Do abraço do papai? As brincadeiras com os amigos? São tantos motivos para agradecer. Onde você estiver agora, pare por um momento e agradeça a Deus por tudo o que Ele fez por você. Com certeza, Ele vai ficar muito feliz em te ouvir. Vocês se lembram da história que contamos aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, essa história que vamos contar hoje se passa logo após Jesus fazer esse lindo milagre. Se ainda não assistiu, pega o link que deixamos na descrição e corre lá para ver. Bem, agora que você já assistiu a história da multiplicação, vamos começar. A história de hoje começa assim que Jesus despediu a multidão, a quem alimentou com apenas cinco pães e dois peixinhos. Ele já estava cansado e ainda triste pela morte de seu grande amigo João Batista. Então, Ele pediu aos discípulos que atravessassem o lago de barco enquanto Ele se retirava para um tempo de oração. No meio da noite, o barco com os discípulos já estava bem afastado da margem quando Jesus resolve se juntar a eles. Naquela noite fria, o vento fazia com que as ondas batessem e o lago estava bem agitado. Nesse momento, Jesus foi em direção ao barco onde estavam os discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram morrendo de medo. Eles acharam que Ele fosse um fantasma. Ué, mas fantasmas não existem. Ai, ai. Mas eles gritaram de medo. E Jesus falou, Ei, sou eu. Não precisam ter medo. Ah, mas Pedro era ousado. Ele disse, Senhor, se é você mesmo, me manda ir até você sobre as águas também. Venha, disse ele. E Pedro foi. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Pedro também estava andando sobre as águas. Ele foi indo na direção de Jesus. Quando, de repente, seu olhar se desviou e ele percebeu que as águas estavam agitadas pelo vento. E adivinhem só. Pedro começou a afundar. Desesperado, Pedro gritou, Senhor, me salva. E Jesus disse a ele, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus levou Pedro de volta para o barco. E nesse momento, o vento parou de soprar. E os discípulos disseram, Jesus é mesmo o Filho de Deus. Imagine você lá, no mar da Galiléia, andando sobre as águas com Jesus. Ah, Pedro deve ter tido uma experiência inesquecível. E nós, aqui, aprendemos uma lição importante. Quando estamos olhando para Jesus, ele nos leva a experimentar coisas incríveis. Mas, se desviarmos o nosso olhar dele, para prestar atenção nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, acontece conosco como aconteceu com Pedro. Começamos a afundar, desanimar, entristecer. Nossos olhos precisam estar sempre em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Há muitos anos atrás, existia um homem chamado Lázaro. Ele era amigo de Jesus e tinha duas irmãs, Maria e Marta. Maria é aquela da história do vaso de alabastro que nós contamos aqui, você se lembra? Então, Lázaro ficou doente e Maria enviou um mensageiro para avisar isso para Jesus, que era um amigo muito próximo de Lázaro e o amava muito. Quando Jesus recebeu a notícia sobre seu amigo Lázaro, disse, Essa doença não vai levar Lázaro. Ela será para a glória de Deus e do Filho de Deus. Jesus amava muito Lázaro e suas irmãs. Eles eram muito amigos. Mesmo assim, ele não foi imediatamente visitar o seu amigo. Ele tinha algo importante ainda para fazer na cidade de Judeia, antes de ir para lá. Depois de dois dias, já tendo resolvido o que precisava, Jesus disse aos discípulos, Vamos para a Betânia, porque meu amigo Lázaro adormeceu e eu preciso acordá-lo. E os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar. Os discípulos não entenderam, mas na verdade, quando Jesus falou que ele estava dormindo, significava que ele tinha morrido. Então Jesus explicou, Lázaro morreu, mas ainda bem que eu não estava lá na hora que isso aconteceu, porque assim vocês poderão ver o milagre e crer. Vamos até ele. Uau! Jesus é mesmo poderoso, hein? Ele sabia que Lázaro tinha morrido mesmo sem ninguém ter contado a ele. Isso está ficando interessante. Chegando em Betânia, disseram para Jesus que Lázaro já estava morto há quatro dias. Ele já estava até no sepulcro. Você sabe o que é um sepulcro? Nos tempos de Jesus, era lá que as pessoas, quando morriam, eram colocadas. Eles eram uma espécie de caverna, onde colocavam o corpo e depois fechavam sua entrada com uma pedra bem grande e redonda, que rolava para abrir e para fechar. Esse era o lugar onde estava o corpo sem vida de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro, quando soube que Jesus estava na cidade, correu até ele e disse, Ah, mestre, o Senhor demorou demais. Se tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Hum, será que isso é possível? Será que Jesus se atrasa para alguma coisa? E Jesus respondeu, Não se preocupe, Marta. Seu irmão vai ressuscitar. E Marta disse, Sim, eu sei que ele vai para o céu. E Jesus disse, Não, Marta. Ele não vai para o céu agora. Eu estou dizendo é que ele vai viver aqui mesmo. Você crê? E Marta respondeu, Sim, mestre. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o nosso Messias. Depois disso, Marta foi em casa chamar sua irmã Maria e disse a ela que Jesus tinha chegado e que ele queria vê-la. Maria foi depressa encontrar Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse, Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o nosso irmão não teria morrido. Que coisa, hein? Todo mundo estava achando mesmo que Jesus estava atrasado. Será mesmo que ele estava? Maria e Marta estavam chorando muito e Jesus também ficou muito triste. Ficou tão triste que chorou. Sim, Jesus chorou e perguntou onde estava o corpo de Lázaro. Levaram ele até o sepulcro e ele disse, Tirem essa pedra. E Marta falou, Mas, Senhor, já tem quatro dias que ele está morto ali. Deve estar um cheiro horrível. E tiraram a pedra. Então Jesus olhou para cima e disse, Pai, obrigado por ouvir a minha oração. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas essas pessoas precisam crer que eu sou teu filho. Depois de dizer essas palavras, Jesus deu um grito, Lázaro, vem aqui para fora. Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. Lázaro levantou-se e saiu. Vivo! Sim, vivinho da Silva. E foi uma alegria imensa para todos que estavam ali. Naquele momento, muitos creram em Jesus e a felicidade tomou conta daquelas pessoas. Uau! Você imaginava que Jesus poderia fazer algo tão grandioso assim? Ele é de fato o Filho de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Como de costume, Jesus ensinava e curava as pessoas e uma grande multidão se juntava ao seu redor. Onde quer que Jesus fosse, juntavam-se muitas pessoas e elas ficavam maravilhadas com seus ensinos. Depois de passar algum tempo ali, decidiram ir para uma outra cidade e quando estavam saindo de Jericó, passaram por Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Naquele tempo, uma pessoa cega não tinha como trabalhar, então ele dependia das esmolas que recebia para poder sobreviver. Ser cego naquele tempo era quase uma sentença de morte. Pouca esperança havia para uma pessoa naquela condição. E Bartimeu, o cego, estava sentado ali, onde costumava ficar todos os dias pedindo esmolas na esperança de conseguir algumas moedinhas para uma refeição antes de dormir. Foi então que ouviu rumores de que Jesus estava na cidade e que estava prestes a passar por aquele caminho onde ele estava. E, de repente, ele ouviu uma multidão se aproximando e, de fato, era Jesus. Sabem o que ele fez? Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Mas tinha muitas pessoas ao redor de Jesus e ele não ouviu Bartimeu gritar. Então, Bartimeu gritou de novo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E, de novo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E as pessoas perto dele já começaram a se irritar e mandaram ele se calar. Mas ele continuava gritando sem parar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Até que Jesus o ouviu e disse, chamem ele aqui. Quando as pessoas foram falar com ele que Jesus estava chamando, ele deu um salto e foi correndo até ele. E Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? E ele respondeu, mestre, eu quero ver. E Jesus respondeu, vá, a tua fé te curou. E, imediatamente, Bartimeu recuperou a visão. Uau! Imagine só! Aquele homem recebeu muitas bênçãos naquele dia. Primeiro, ele voltou a enxergar, ver o mundo, as cores, as pessoas. E, além disso, ele foi agraciado com a possibilidade de poder trabalhar e poder prover o seu próprio sustento, sem depender das esmolas das pessoas. Jesus não deu somente a visão a ele. Jesus deu a ele a possibilidade de uma vida digna. e, certamente, seu testemunho também tocou a vida de muitas pessoas. E você? O que você quer que Jesus te faça? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. glória a Jesus! Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judéia e indo para a Galiléia. E, nesse trajeto, precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de Samaritanos, não gostavam dos judeus. E, como Jesus e seus discípulos eram judeus, seriam tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana que veio buscar água naquele poço. Então, Jesus disse a ela, Pode me dar um pouco de água? E ela respondeu, Como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana? E Jesus deu a ela uma resposta surpreendente. Se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água e eu te daria água viva. Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então, ela respondeu, O Senhor nem tem um balde como o meu para tirar água desse poço fundo. como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso, o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás? E Jesus explicou a ela assim, Quem beber da água desse poço, depois de um tempo, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar. Aquela mulher ficou maravilhada com o que a tal água viva poderia fazer. Então, ela pediu a Jesus que desse a ela essa água, porque ela não queria mais voltar todos os dias para pegar água naquele poço. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu e ela disse a Jesus, Não tenho marido. E ele disse, Isso mesmo, você não tem marido, porque já teve cinco e esse com quem você vive agora também não é seu marido. Ao que ela respondeu, Vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus, mas vocês judeus dizem que o certo é adorar em Jerusalém. E Jesus respondeu, Vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura. E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele, Tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós. E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse, Eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera. Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou o seu balde no chão e saiu correndo de volta para a sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava. Venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias? E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira e eles ficaram maravilhados com seus ensinos. E quando os discípulos chegaram com a comida disseram a Jesus Mestre pare um pouco para comer e ele respondeu Minha comida é fazer a vontade do meu pai e terminar a missão que ele me entregou. Vocês dizem que a colheita será daqui a quatro meses mas eu digo diferente olhem para os campos eles estão totalmente prontos para a colheita. Humm Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do pai. O que isso significa? Pense comigo Você consegue ficar um dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica Sem ela não podemos viver E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus era mais importante até do que a comida E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita Será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita eram as pessoas para quem Jesus ensinava Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação E naquele dia muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade E Jesus e seus discípulos ficaram mais dois dias ali e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus quando ele esteve aqui entre nós E antes de partir ele nos deixou a mesma missão Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade Lembre-se do que Jesus disse Minha comida é fazer a vontade do meu pai Essa é Marta Ela é irmã de Maria e também irmã de Lázaro Você já deve conhecer essas pessoas da história sobre a ressurreição de Lázaro Se ainda não assistiu a essa surpreendente história assim que esse vídeo acabar pegue o link na descrição Lázaro era um amigo muito próximo de Jesus e Jesus o amava muito Então como Jesus estava ensinando e curando em uma cidade ali perto combinou de ir visitar seu amigo dentro de alguns dias Marta e Maria ficaram muito felizes que Jesus iria visitá-los em breve e começaram a organizar tudo Tinha muita coisa para fazer limpar e organizar a casa preparar as refeições Parecem tarefas simples para os dias de hoje mas você sabia que naquele tempo não tínhamos a maioria das facilidades que temos hoje Por exemplo se quisessem comer pão era preciso moer o trigo fazer a farinha fazer a massa esperar crescer sovar depois esperar crescer de novo depois assar para preparar uma carne era preciso longas horas de cozimento porque não existia panela de pressão e o fogão era a lenha tudo naquele tempo demorava e era muito trabalhoso Marta e Maria então se dedicaram muito naqueles dias para que tudo ficasse perfeito quando Jesus estivesse lá até que chegou o dia da visita de Jesus nesse dia as irmãs acordaram bem cedo para moer o trigo para que Jesus pudesse comer um pão quentinho quando chegasse e também já cortaram a lenha e colocaram a carne para cozinhar e de repente Jesus chegou que alegria o mestre estava em sua casa imagine se você pudesse receber Jesus em sua casa uau seria o máximo não é mesmo se ele chegasse aí agora será que encontraria seu quarto arrumadinho e os brinquedos será que estão organizados é uma coisa a se pensar então Lázaro foi logo receber seu amigo eles tinham muito para conversar já que já tinham ficado um bom tempo sem se encontrarem enquanto isso Marta e Maria foram adiantando as coisas na cozinha elas estavam ali trabalhando duro até que Maria percebeu que Jesus entrou para a sala e começou a ensinar ah ela não se conteve largou tudo lá e foi para os pés do mestre para ouvir seus ensinos quando Marta se deu conta de que estava trabalhando sozinha ficou muito irritada onde está minha irmã ela pensou e quando chegou na sala viu que Maria estava lá sentada aos pés de Jesus ouvindo o que ele ensinava ah Marta não deixou por menos e foi lá falar com o mestre ela disse mestre o senhor percebeu o que a minha irmã fez ela me deixou sozinha com o serviço da cozinha diga para ela vir me ajudar mas Jesus deu uma resposta que ela não esperava ouvir ele disse Marta Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas mas somente uma é necessária Maria escolheu a boa parte e isso não será tirado dela hum interessante Jesus estava ensinando uma lição importante para aquelas irmãs naquela manhã é claro que é importante receber bem as pessoas em uma casa limpa e organizada servir uma refeição deliciosa mas Jesus sabia que seu tempo na terra era muito curto por isso se tornou um tempo muito precioso onde quer que ele estivesse ele estava sempre ensinando ele sabia que logo teria que partir e Maria compreendeu o valor da presença de Jesus ali em sua casa por mais que Marta realmente estivesse precisando de ajuda na cozinha Jesus não poderia impedi-la de receber aquele ensino tão valioso hoje Jesus já não está mais aqui na terra mas ele deixou para nós o Espírito Santo ele é nosso amigo e mora no nosso coração e a lição que aprendemos com essa história é que nada é mais importante do que a presença dele dentro de nós as distrações desse mundo devem sempre ficar em segundo plano porque o primeiro lugar no nosso coração o lugar de honra deve ser sempre dele amém a história de hoje se passa na cidade de Jericó um lugar onde muitas aventuras bíblicas já aconteceram se quiser ver essas histórias assim que esse vídeo acabar pegue os links aqui na descrição aquele dia Jesus iria passar por Jericó e como de costume uma enorme multidão o seguia onde quer que ele fosse e os habitantes de Jericó falavam apenas de um assunto a passagem de Jesus por ali todos estavam comentando sobre os milagres que ele fazia e como seus ensinos eram maravilhosos e isso estava deixando a população daquela cidade muito curiosa mas ninguém estava mais curioso do que Zaqueu deixem-me apresentá-lo Zaqueu era chefe dos publicanos que eram coletores de impostos da época os coletores de impostos eram homens muito ricos porque costumavam cobrar impostos a mais do povo o que era uma atitude muito errada vocês não acham por isso o povo não gostava nada dos publicanos agora imagine o chefe deles pois é esse era Zaqueu um homem muito rico mas desonesto Zaqueu também tinha uma característica interessante ele era baixinho e quando soube que Jesus iria passar por sua cidade ficou pensando estou tão curioso sobre esse tal Jesus mas todos estão dizendo que tem sempre uma multidão ao seu redor como vou conseguir vê-lo se sou baixinho vai ter muita gente ao redor dele vou ter que pensar numa solução para isso e Zaqueu olhou para um lado olhou para o outro lado e vendo uma figueira teve uma ideia ele disse vou subir nessa árvore assim poderei ver o mestre lá de cima e quando Zaqueu subiu na árvore a multidão já se aproximava e lá vinha Jesus a quem ele tanto esperava Zaqueu estava animado em poder ver o mestre mesmo que de longe mas quando Jesus chegou bem perto da figueira onde Zaqueu estava algo totalmente inesperado aconteceu ele olhou para o publicano e disse Zaqueu desça daí hoje vou ficar na sua casa o que Jesus falou com ele assim do nada e ainda sabia o nome dele uau Zaqueu ficou realmente emocionado e depressa ele desceu da figueira e recebeu Jesus em sua casa com grande alegria era de fato um momento muito especial para Zaqueu ele nunca poderia imaginar que algo tão extraordinário aconteceria na vida dele mas o povo ao ver Jesus entrar na casa de um publicano começou a criticar dizendo olhem só Jesus se hospedou na casa de um pecador mas aquele publicano estava sendo transformado pela presença de Jesus ali e constrangido ele disse ao mestre olha senhor estou dando metade dos meus bens aos pobres e se cobrei algum valor a mais de alguém devolverei quatro vezes mais é crianças ele estava mesmo arrependido de seus erros e Jesus vendo seu coração disse a ele assim hoje chegou salvação a essa casa porque esse homem também é descendente de Abraão e o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido que coisa mais linda essa era de fato a missão de Jesus amar perdoar e receber aqueles que estavam perdidos e ele deixou para nós também essa missão amar ao próximo como Deus nos ama para que todos possam ver em nós o caráter de Jesus amém Jesus já estava realizando muitos milagres curas e sinais sobrenaturais mas ele ia além sempre havia um ensino em tudo que ele fazia e falava ah como ele amava ensinar ele é de fato mestre dos mestres quando Deus enviou seu filho Jesus ao mundo para nos salvar ele também desejava que Jesus nos ensinasse sobre as coisas de Deus e Jesus fez isso muito bem seus discípulos os chamavam de mestre porque ele era mesmo como um professor para eles ensinando em todo tempo que estavam juntos não era como na escola que temos aquele horário de aula e quando bate o sinal acabou com Jesus era diferente Jesus ensinava fazendo as tarefas comuns do dia a dia trazendo Deus para dentro da vida das pessoas quando lemos os evangelhos podemos perceber que onde quer que Jesus estava as pessoas começavam a chegar perto para ouvir seus ensinos e o que ele falava era tão extraordinário que cada vez chegavam mais pessoas formando uma multidão ao seu redor era interessante que Jesus ensinava usando ilustrações também chamadas de parábolas dessa forma a palavra de Deus se tornava mais simples e prática por exemplo quando Jesus ensinou a parábola do semeador estava falando sobre algo que era comum para aquelas pessoas plantar sementes fazia parte do dia a dia delas todo mundo plantava era como se Jesus viesse hoje e contasse a parábola do aplicativo ou a história do youtuber que tinha poucos likes faria muito sentido para gente não é verdade mas da lei de sua época ficavam impressionados com seus ensinos sendo que eles eram muito mais experientes e estudiosos do que ele por que será então havia uma grande diferença em Jesus ele é o filho de Deus ele é um com Deus então ele é o próprio Deus em forma de ser humano e por ser Deus Jesus ensinava com autoridade você sabe o que isso significa significa que a mensagem de Jesus transformava a vida das pessoas quando Jesus falava o poder de Deus estava em suas palavras e as pessoas eram tocadas por elas e se arrependiam de seus erros e eram perdoadas isso mudava a vida delas para sempre Jesus nunca foi professor de escola e nem de faculdade mas sem dúvida foi o maior mestre que já existiu na história o que ele ensinou revolucionou e desde então vem revolucionando a vida de todos os que recebem a sua maravilhosa mensagem e você o que aprendeu com Jesus hoje que tal ouvir uma de suas histórias e ter sua vida transformada por ela deixamos aqui na descrição algumas histórias de Jesus que vão te surpreender e toda semana chega novidade aqui então aproveita e se inscreve no canal assim você não perde nenhuma história até a próxima tchau há muitos anos atrás Jesus ensinava as pessoas sobre o amor de Deus quando ele fazia isso ele sempre usava parábolas você sabe que são parábolas elas são histórias ilustrativas que ensinam um princípio ou verdade Jesus gostava de usá-las porque elas ajudavam as pessoas a entenderem as coisas de Deus um dia Jesus contou a seguinte parábola um homem tinha dois filhos um dia o filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança herança o que é isso herança são todas as coisas que o pai guarda para que os filhos recebam quando ele morrer mas peraí aquele pai estava vivo puxa ele deve ter ficado bem triste com esse pedido mas o pai atendeu ao pedido do filho caçula e entregou a ele a sua parte da herança ele juntou as suas coisas e partiu para uma terra distante e gastou irresponsavelmente tudo que havia ganhado do pai depois que ele desperdiçou tudo até não sobrar mais nenhum centavo o país onde ele estava passou por uma grande fome e aquele filho ficou em uma situação bem difícil ele não tinha nem o que comer foi então que ele procurou um cidadão daquela região e pediu um emprego a ele o tal homem o contratou mas o serviço era bem ruim ele foi enviado para um campo para alimentar os porcos ele estava com tanta fome que quando olhava para a comida dos porcos elas pareciam um banquete e ele desejava comê-la mas os outros empregados do homem não permitiam que ninguém tocasse na comida dos porcos ah como se fosse deliciosa né ai ai de repente ele caiu em si e se lembrou de como os empregados de seu pai tinham fartura em sua casa e ele teve uma ideia vou voltar para a casa do meu pai já que não mereço mais ser tratado como filho vou pedir a ele um emprego pelo menos lá serei tratado melhor do que aqui e assim ele levantou -se e foi quando estava chegando mesmo ainda de longe o o pai o viu e correu alegremente até ele e o abraçou emocionado e o filho disse pai o que eu fiz foi muito errado por isso não mereço mais ser tratado como filho mas antes que o filho continuasse o pai chamou por um de seus empregados e pediu que vestisse seu filho com a melhor roupa o melhor sapato e que colocasse um anel em seu dedo pediu também que preparassem uma festa para fazerem uma comemoração o pai estava mesmo animado ele disse vamos festejar esse meu filho estava morto e agora voltou à vida hum interessante aquele filho não estava morto de fato mas para o pai era como se estivesse porque estava muito longe de casa mesmo assim aquele pai o esperava todos os dias na varanda de casa desejando que aquele filho voltasse e começou a festa carne assando muita música e dança e de repente chegou o filho mais velho que estava trabalhando no campo ele ouviu aquela música e movimento de gente e perguntou a um desempregado de seu pai o que está acontecendo aqui ao que ele respondeu estamos festejando aquele seu irmão que havia partido está de volta mas ele não quis se juntar à festa ficou com raiva achava que o irmão não merecia aquela comemoração toda o pai insistiu com ele mas ele se recusou dizendo poxa pai eu que sou obediente trabalho com o senhor aqui todos os dias nunca te abandonei e você nunca fez uma festa dessa pra mim e o pai respondeu meu filho tudo que eu tenho é seu mas hoje precisamos celebrar a volta do seu irmão porque isso foi um milagre que legal né esse pai fez como Deus faz com a gente quando estamos como um filho mais velho em obediência e na presença de Deus tudo que é dele é nosso também não temos falta de nada mas quando estamos longe dele em desobediência ele fica nos esperando voltar para casa que é na presença dele para voltarmos para casa precisamos perceber que estamos longe do pai assim como o filho mais novo que caiu em si quando percebeu que na casa de seu pai era o melhor lugar para se estar e quando voltamos para Deus ele faz para nós uma festa no céu e nos recebe de braços abertos porque ele é o nosso pai você se lembra da parábola do filho perdido ensinada por Jesus que contamos aqui no grande livro então lá nós aprendemos que parábolas são histórias ilustrativas que Jesus usava para ensinar um princípio ou verdade hoje nós ouviremos uma outra parábola que Jesus ensinou tudo começou assim Jesus estava sentado na beira do mar quando a multidão começou a se aglomerar ao redor dele seus ensinos eram tão fantásticos que onde ele estivesse as pessoas se achegavam para ouvi-lo ele começou mais ou menos assim o semeador saiu a semear quando ele lançou as sementes uma parte delas caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram essas sementes uma outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso onde não tinha muita terra e elas brotaram rápido porque a terra não era muito profunda mas quando o sol saiu as plantas queimaram e secaram porque não tinham raiz outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas e ainda uma outra parte das sementes caiu em uma terra boa e fértil essas sementes brotaram as plantas cresceram e deram muitos frutos os discípulos ficaram um pouco confusos com o significado daquela parábola e questionaram ao mestre senhor por que você ensina por meio de parábolas e Jesus respondeu o coração de algumas pessoas ainda está muito longe de Deus por isso elas não conseguem compreender o que eu falo o profeta Isaías anunciou ainda que estejam sempre ouvindo vocês nunca entenderão ainda que estejam sempre vendo jamais perceberão mas os olhos de vocês já foram abertos e por isso felizes são os olhos de vocês porque veem e felizes os ouvidos de vocês porque ouvem então Jesus explicou o significado daquela parábola as primeiras sementes que caíram à beira do caminho são como as pessoas que ouvem a minha mensagem e não a entendem o maligno vem e assim como aquelas aves arranca o que foi semeado em seu coração aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso são como as pessoas que recebem a minha mensagem com alegria mas não tem raiz dentro delas ela permanece por pouco tempo assim quando essa pessoa passa por alguma dificuldade ou problema ela logo abandona a palavra de Deus as sementes que caíram entre os espinhos são como as pessoas que recebem a mensagem mas dão mais importância para as coisas deste mundo do que para as coisas de Deus assim elas ficam sufocadas pelas preocupações dessa vida e acabam se tornando infrutíferas já as sementes que caíram em terra boa e fértil são como aqueles que ouvem a palavra de Deus e a entendem e ao colocá-la em prática geram muito fruto Jesus está hoje plantando uma sementinha em seu coração através dessa parábola que tal cuidar dela e tornar o seu coração uma terra fértil para essa semente assim você poderá se tornar como uma árvore frutífera para Deus gerando frutos como amor alegria paz bondade e tantos outros vamos frutificar? Certo dia o mestre da lei foi falar com Jesus para testar ele e ver se ele realmente conhecia a palavra de Deus então ele perguntou mestre o que preciso fazer para ter a vida eterna e Jesus respondeu o que está escrito na lei e ele disse ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a tua alma de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo então Jesus disse a ele você respondeu corretamente se você fizer isso vai ter a vida eterna mas o mestre da lei querendo se justificar perguntou a Jesus e quem é o meu próximo? e Jesus respondeu contando uma parábola um homem estava indo de Jerusalém para Jericó e no caminho foi assaltado os assaltantes tiraram suas roupas bateram nele e deixaram ele ferido caído no chão quase morto e aconteceu que passou por aquela mesma estrada um sacerdote quando ele viu o homem caído passou pelo outro lado depois dele veio um levita que vendo o homem caído no chão fez o mesmo passando por ele de longe mas um samaritano que estava em viagem passou por aquela mesma estrada e quando viu o homem caído no chão teve piedade dele então foi até ele enfaixou suas feridas colocou remédio nelas e depois colocou o homem em seu animal e levou ele para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte o samaritano deu uma boa quantia em dinheiro para o dono da hospedaria para que cuidasse daquele homem e disse ainda que se ele desse mais alguma despesa ele pagaria tudo quando voltasse de sua viagem depois de contar essa parábola Jesus perguntou ao mestre da lei qual desses três você acha que foi o próximo do homem que foi assaltado na estrada aquele que cuidou dele respondeu e Jesus disse então vá e faça mesmo humm você entendeu o que Jesus quis ensinar com essa parábola vamos lá aquele homem caído que precisava de ajuda era o próprio mestre da lei que foi testar Jesus os mestres da lei de sua época não gostavam de Jesus porque ele ensinava a palavra de Deus de maneira simples e também porque ele estava sempre no meio do povo e não discriminava ninguém o sacerdote e o levita viram um homem que precisava de ajuda e passaram de longe mas por que eles fizeram isso porque naquela época aqueles que serviam no templo como sacerdotes e levitas se tivessem contato com sangue não podiam servir no templo por vários dias até que se purificassem então provavelmente eles não pararam para ajudar aquele homem ferido para que o serviço no templo não ficasse prejudicado será que eles agiram certo o que é mais importante o serviço ou uma vida bem vamos continuar mas e o samaritano por que ele ajudou aquele homem na época de Jesus os judeus não se davam muito bem com os samaritanos então eles não se misturavam um não chegava perto do outro e você se lembra que eu disse que os mestres da lei não gostavam de Jesus então Jesus estava ensinando aquele mestre da lei que justamente aquele de quem não gostavam era o que estava estendendo a mão para ajudá-lo Jesus é o samaritano da parábola e o homem caído que precisava de ajuda era o próprio mestre da lei que foi testar ele com suas perguntas capriciosas Jesus é aquele que nos estende a mão para nos levantar e nos tirar de situações difíceis como a daquele homem que foi assaltado ele cuida de nós e nos leva para um lugar de tratamento e já pagou o preço por nossa vida pegue na mão estendida de Jesus ele ama você e quer te salvar amém depois de chamar doze homens para serem seus discípulos Jesus começou a ensiná-los e toda vez que ele começava a falar sobre o reino de Deus uma multidão se juntava ao seu redor e do meio da multidão saiam pessoas doentes e Jesus as curava formavam-se filas enormes de pessoas vindas de todos os lugares para serem curadas por Jesus e ele curava todas e a notícia foi se espalhando e mais e mais pessoas foram chegando elas vinham da Galiléia de Jerusalém da Judéia e até mesmo de cidades mais distantes dali quando Jesus viu que tinha de fato uma multidão ali subiu no monte e se sentou seus discípulos também vieram para perto dele e ele começou a ensinar ele disse mais ou menos assim felizes os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus felizes os que choram pois serão consolados felizes os humildes pois eles receberão a terra por herança felizes os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos felizes os misericordiosos pois receberão misericórdia felizes os puros de coração pois verão a Deus felizes os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus felizes os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês fiquem alegres e comemorem porque grande é a recompensa de vocês nos céus porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês vocês são o sal da terra mas se o sal perder o sabor como restaurá-lo não servirá para nada somente para ser jogado fora e pisado pelos homens vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha pelo contrário coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês que está nos céus depois de ensinar essas coisas Jesus ainda ensinou muito muito mais ele explicou que veio para cumprir a lei mas também para mostrar que obedecer é muito mais do que cumprir regras é uma decisão do coração e depois de dizer todas essas coisas ele ensinou seus discípulos a orar ele disse quando vocês orarem entre em seu quarto feche a porta e o senhor que te vê em secreto te ouvirá não fiquem repetindo a mesma coisa pensando que por muito repetir serão ouvidos Deus sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem então orem assim pai pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém e todos estavam maravilhados com os ensinos de Jesus e como ele tornava simples os ensinos da palavra de Deus e esse sermão de Jesus não parou por aqui depois disso ele ensinou ainda muitas outras coisas essa história continua na parte 2 nos vemos lá na parte 1 dessa história uma multidão seguia Jesus e ele se sentou no alto de um monte e começou a ensiná-las se ainda não assistiu pode pegar o link aqui na descrição porque depois de ensinar as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso Jesus ensinou ainda mais Ainda sentado no monte Jesus continuou a pregar seu sermão e ele começou falando sobre o jejum você sabe o que é jejum? Bem basicamente jejuar é ficar sem comer mas vai um pouco além disso o jejum é um tempo de clamor profundo a Deus quando a nossa fome pela presença de Deus é maior até do que a nossa fome por comida por exemplo Esther quando soube que o seu povo poderia ser destruído jejuou outro exemplo é quando tomamos conhecimento do nosso pecado e tristes clamamos a Deus por perdão assim como o povo de Nínive quando Jonas anunciou a palavra de Deus dizendo para se arrependerem o rei conclamou um jejum e o próprio Jesus jejuou vocês se lembram antes de ser tentado Jesus jejuou por 40 dias no deserto então sobre o jejum Jesus ensinou na montanha assim quando vocês fizerem jejum não fiquem com uma cara triste como fazem os hipócritas porque eles mudam a aparência do seu rosto para que todos vejam que eles estão jejuando dessa forma eles já receberam sua recompensa mas vocês quando jejuarem arrumem o cabelo lavem o rosto para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando mas apenas ao pai que te vê em secreto ele mesmo te dará sua recompensa e Jesus continuou ensinando não ajuntem para vocês tesouros nessa terra porque os tesouros daqui podem ser destruídos pela traça ou pela ferrugem e também podem ser roubados por ladrões melhor mesmo é juntar tesouros nos céus porque esses são eternos não podem ser destruídos e nem roubados onde estiver o seu tesouro ali estará também o seu coração os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons todo seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo seu corpo será cheio de escuridão por isso cuidado com que os seus olhos veem busquem as coisas de Deus para que seus olhos sejam luz ninguém pode servir a dois senhores porque vai amar um e odiar o outro vai se dedicar a um e vai desprezar o outro isso não dá certo por isso ninguém consegue servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo por isso eu digo a vocês não se preocupem com sua própria vida com comida bebida ou roupas será que a vida não é mais importante do que a comida e a saúde do corpo mais importante do que as roupas que vestimos olhem para as aves do céu elas não plantam e nem colhem e também não guardam comida em depósitos mas Deus alimenta cada uma delas todos os dias será que vocês não tem muito mais valor do que elas quando vocês ficam preocupados podem mudar alguma coisa com sua preocupação conseguem acrescentar uma hora que seja a sua vida vejam os lírios do campo eles não trabalham nem costuram mas eu garanto que nem mesmo Salomão com toda sua elegância e riqueza nunca se vestiu como um deles então se Deus veste tão bem assim há uma flor que vive tão pouco tempo quanto mais a vocês pessoas de pequena fé por isso não fiquem preocupados perguntando o que vamos comer ou o que vamos vestir quem se preocupa com essas coisas são as pessoas que não conhecem a Deus porque ele sabe de tudo que vocês precisam então vai um conselho busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão dadas a vocês não se preocupem com amanhã porque ele vai trazer suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio mal os discípulos e as multidões estavam maravilhados com os ensinos de Jesus e estavam aprendendo tantas coisas novas quanta sabedoria existia em suas palavras e ele continuou não julguem para que vocês não sejam julgados porque a mesma medida que vocês usarem para julgar as pessoas será usada também para medir vocês antes de reparar no erro de outra pessoa repare em seus próprios erros e se conserte o que vocês estiverem precisando peçam a Deus peçam e será dado a vocês busquem e encontrarão bata na porta e ela será aberta para vocês vocês já viram um filho pedir pão e o pai dar a ele uma pedra não né se vocês que são humanos e falhos sabem dar coisas boas aos seus filhos ainda mais Deus ele é um paisão o mais importante é que em tudo vocês façam com os outros o que gostariam que fosse feito com vocês essa é a lei dos profetas muitas pessoas fingem ser boas mas na verdade são mais mas pelo fruto podemos conhecer a árvore assim também é com as pessoas você consegue colher bananas em macieiras ou maçãs em laranjeiras assim também são as pessoas por isso nem todos que dizem ser de Deus de fato entrarão no reino dos céus só entrarão lá aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus que está no céu portanto aqueles que ouvem as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha veio a chuva os ventos a tempestade mas ela continuou de pé mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia quando veio a chuva e os ventos ela caiu e ficou toda destruída uau as pessoas ficaram impressionadas com os ensinos de Jesus ele realmente ensinava com autoridade mas você prestou atenção no ensino final o mais importante é praticar o que aprendeu assim nossa vida estará firme e segura na rocha que é Jesus amém o tempo estava chegando sim a hora de se entregar se aproximava e ele sabia ele já tinha tentado falar isso com seus discípulos mas eles não compreendiam ainda mas em Betânia um encontro especial ungiu o salvador para prepará-lo para sua mais desafiadora missão há muitos anos atrás Jesus estava em uma cidade chamada Betânia na casa de um homem de nome Simão Jesus e seus discípulos se sentaram à mesa para uma refeição de repente chegou na casa uma mulher era Maria irmã de Lázaro que era um grande amigo de Jesus ela tinha um frasco de perfume muito caro em suas mãos o que será que ela ia fazer com aquele perfume será que ela queria vender ou será que era um presente para alguém vamos ver o que aconteceu aquele perfume era chamado de alabastro ele era feito de nardo puro por isso era muito valioso mas sabem o que ela fez ela quebrou o frasco e sabem o que mais ela derramou todo aquele perfume sobre os pés de Jesus e o cheiro dele se espalhou por toda a casa ah Judas um dos discípulos ficou indignado e disse por que você está desperdiçando um perfume tão caro fazendo isso pelo preço que ele vale poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser dado aos pobres mas Jesus não concordou com ele e disse deixem ela em paz porque estão implicando com a Maria olha o que ela fez foi um gesto de bondade para mim ela me entregou o que tinha de melhor e mais valioso e ainda completou vocês estão pensando nos pobres tudo bem mas os pobres vocês sempre terão por aqui mas eu irei partir em breve e a Maria já compreendeu quem eu sou e para onde vou por isso onde quer que a minha mensagem seja ensinada em todo o mundo será contado o que ela fez será uma memória histórica uau que atitude linda de Maria ela adorou a Jesus com o que ela tinha de melhor e mais valioso ela generosamente entregou para ele o que ela tinha de mais precioso o que é valioso para você pare por um momento e reflita sobre isso pense no seu brinquedo favorito aquele que você ganhou de presente de alguém que você ama muito você teria coragem de entregar ele para Jesus humm é uma pergunta difícil né mas olha a boa notícia é que você não precisa entregar o seu brinquedo para Jesus você precisa apenas colocar Jesus no lugar mais importante do seu coração quando a Maria quebrou aquele frasco de perfume ela demonstrou que Jesus era o que ela tinha de mais valioso e que ele era mais importante do que tudo para ela o coração de Maria não estava no perfume caro mas sim em Jesus então hoje ele te convida a entregar a ele o seu maior tesouro o seu coração dizendo a ele assim querido Jesus você é mais importante que tudo para mim é mais precioso até do que o meu brinquedo preferido então eu te entrego hoje o lugar mais importante do meu coração amém Jesus estava no auge do seu ministério muitas pessoas haviam sido curadas e estavam sendo transformadas pela presença de Jesus ali onde quer que ele fosse com seus discípulos juntava-se uma multidão para ouvir seus ensinos e todos ficavam maravilhados com suas palavras mas os líderes religiosos não estavam gostando nada daquilo Jesus carregava o amor e o perdão do Senhor por onde passava e ele ensinava a simplicidade de um relacionamento com Deus a quem ele chamava de Pai os fariseus estavam irritados como alguém poderia chamar Deus de Pai eles não sabiam que através de Jesus poderiam se tornar filhos de Deus e por isso queriam se livrar dele estava se aproximando a festa da Páscoa que é uma festa que os judeus celebram todos os anos desde a libertação da escravidão no Egito por isso Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém no caminho Jesus falou algo surpreendente para seus discípulos ele disse estamos subindo para Jerusalém e eu serei entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei eles me condenarão a morte zombarão de mim e me crucificarão mas ao terceiro dia ressuscitarei os discípulos ficaram assustados com aquela notícia mas Jesus explicou para eles assim se o grão de trigo não cair na terra e não morrer fica ele só mas se ele morrer dará muito fruto mas seus discípulos ainda não compreendiam muito bem do que ele estava falando e eles seguiram viagem quando chegaram próximo a Jerusalém na cidade de Betfajé Jesus parou e pediu que dois de seus discípulos fossem até o vilarejo mais próximo e disse a eles quando chegarem ao vilarejo vocês vão encontrar um jumentinho amarrado tragam ele para mim se alguém perguntar alguma coisa digam o senhor precisa dele depois devolveremos e assim eles foram quando entraram no vilarejo estava lá o jumentinho amarrado exatamente como Jesus havia falado e quando eles o desamarraram um homem veio e perguntou a eles por que estão levando o jumentinho e eles responderam o senhor precisa dele depois devolveremos e o levaram até Jesus Jesus montou no jumentinho e seguiu com seus discípulos para a entrada de Jerusalém e quando o povo soube que Jesus estava chegando na cidade foram até ele e celebraram sua chegada lançando ramos de árvores pelo chão por onde ele passava e dizendo Osana ao filho de Davi bendito é o que vem em nome do senhor Osana nas alturas foi uma entrada triunfal nesse momento Jesus cumpriu a profecia que está escrita em Isaías não tenha medo ó cidade de Sião eis que o seu rei vem montado num jumentinho em Jerusalém Jesus ensinou as multidões e em certa ocasião chegou a ele um homem que perguntou assim mestre qual é o mandamento mais importante de todos e ele respondeu o mais importante é este ouça ó Israel o senhor o nosso Deus é o único senhor ame o senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda sua alma de todo seu entendimento e de todas as suas forças o segundo é este ame o seu próximo como a si mesmo não existe mandamento maior do que estes e o homem creu nas palavras de Jesus os fariseus vendo isso cochichavam entre si dizendo vejam só como todos o amam precisamos logo nos livrar dele apesar disso alguns líderes religiosos creram em Jesus mas tinham medo dos fariseus por isso não confessaram sua fé eles preferiram ser aprovados por homens do que por Deus antes da festa da páscoa começar Jesus e seus discípulos estavam prontos para o jantar quando Jesus se levantou da mesa pegou uma bacia com água uma toalha e começou a lavar os pés de seus discípulos Pedro não estava entendendo e perguntou mestre o senhor vai lavar os meus pés e Jesus disse agora vocês não entendem o que estou fazendo mas depois vão entender mas Pedro se recusou a aceitar aquilo e disse nada disso o senhor não vai lavar os meus pés e Jesus respondeu se eu não lavar os seus pés significa que você não está comigo então Pedro disse então senhor lava não só os meus pés mas me lave todo mas Jesus explicou Pedro quem já se banhou não precisa se lavar todo de novo vocês já estão limpos ou melhor quase todos estão Jesus falou isso porque sabia que um de seus discípulos o trairia logo logo depois Jesus explicou vocês entenderam o que estou fazendo vocês me chamam mestre e senhor e estão certos porque eu sou mesmo mas mesmo sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês da mesma forma vocês também devem lavar os pés uns dos outros eu dei o exemplo para vocês agora felizes vocês serão se colocarem esse ensino em prática e como Jesus havia previsto de fato um de seus discípulos iria traí-lo dois dias antes da festa da páscoa os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se reuniram e estavam pensando em um jeito de se livrar de Jesus nesse momento chegou Judas um dos discípulos de Jesus e disse que poderia entregar Jesus a eles se eles o dessem um bom pagamento então prometeram a ele trinta moedas de prata e ele aceitou a páscoa se aproximava e os discípulos foram até Jesus para saber onde iriam celebrar e Jesus disse a eles dois de vocês vão até a cidade e vocês vão ver um homem carregando um pote de água sigam ele até a casa dele e perguntem ao dono da casa o mestre quer saber onde pode celebrar a páscoa com seus discípulos e ele mostrará a vocês um salão grande do segundo andar prontinho para preparar em nossa refeição e aconteceu exatamente como Jesus havia falado o tal homem tinha um salão preparado para receber o mestre dos mestres e finalmente começou a tão esperada festa da páscoa os discípulos prepararam a ceia e quando se sentaram para comer Jesus disse novamente um de vocês irá me trair um dos que comem a mesa comigo e pegando o pão deu graças partiu e dando aos discípulos disse esse é o meu corpo comam depois pegou o cálice deu graças e serviu também aos discípulos e disse bebam este é o meu sangue da aliança que é derramado por vocês e por muitos outros depois de ceiar Jesus e seus discípulos foram para o monte das oliveiras no caminho Jesus falou com eles ainda essa noite todos vocês me abandonarão mas Pedro sempre muito impulsivo disse ainda que todos te abandonem eu jamais te abandonarei Jesus respondeu eu afirmo a você que essa noite antes que o galo cante três vezes você vai me negar mas Pedro insistiu mesmo que eu precise morrer contigo nunca te negarei e os outros discípulos falaram o mesmo seguindo seu caminho Jesus e seus discípulos pararam em um lugar chamado Getsemane ali Jesus disse sentem-se aqui que eu vou mais adiante ali para orar e levou com ele Pedro Tiago e João se afastando um pouco com eles Jesus disse para os três estou profundamente triste angustiado fiquem aqui e vigiem comigo e foi um pouco mais adiante para orar ali ele se prostrou e falou com Deus meu pai se for possível afasta de mim esse cálice mas não seja feito o que eu quero mas que o Senhor quer depois de orar Jesus voltou aos seus discípulos e quando chegou lá encontrou eles dormindo e disse vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca e depois de dizer isso voltou para onde estava e orou mais um pouco dizendo meu pai se não for possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba que assim seja feita a tua vontade e quando Jesus voltou aos discípulos eles estavam dormindo de novo porque os seus olhos estavam pesados e Jesus voltou e orou uma terceira vez dizendo as mesmas palavras e voltando aos seus discípulos disse vamos chegou a hora em que o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores levantem-se e vamos já está vindo aquele que me trai nesse momento veio se aproximando uma multidão armada conduzida por Judas um dos discípulos que foi até Jesus e beijou seu rosto então Jesus disse com um beijo você trai o filho do homem quando quando os discípulos viram que eles estavam armados quiseram atacá-los e um deles lançando a espada cortou a orelha de um dos soldados mas Jesus disse basta e colocando a orelha do homem de volta em seu lugar o curou e disse estou liderando uma rebelião para que vocês venham com espadas atrás de mim estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim mas esta é a hora de vocês quando as trevas reinam assim prenderam Jesus e o levaram até o sumo sacerdote Pedro o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e sentando-se com os guardas se aquecia perto de uma fogueira os chefes dos sacerdotes e todo sinédrio estavam tentando encontrar um motivo para condenar Jesus mas as pessoas que falavam contra ele o acusavam falsamente e seu discurso era incoerente depois vieram algumas pessoas e disseram que Jesus disse que vai destruir o templo e reconstruirá em três dias nesse momento o sumo sacerdote perguntou a Jesus você está ouvindo a acusação que fazem contra você não vai responder a ela mas Jesus permaneceu em silêncio em seguida o sumo sacerdote perguntou você é o Cristo filho do Deus bendito e Jesus respondeu você está dizendo que eu sou você verá o filho do homem sentado à direita do todo poderoso vindo com as nuvens no céu o sumo sacerdote não podia acreditar ele estava mesmo dizendo que era o Cristo então ele disse aos demais líderes ele blasfemou o que acham e todos o julgaram digno de morte e vendando seus olhos batiam e cuspiam nele não não porque estavam condenando filho filho de Deus ele não tinha pecado nem um erro sequer por que por que mas era necessário que ele morresse ele já havia dito isso aos seus discípulos em breve eles entenderiam o motivo de tudo isso Pedro desolado tentava se esquentar perto da fogueira no pátio quando de repente chegou uma mulher perto dele e disse ei você estava com Jesus o Galileu mas ele negou diante de todos dizendo não sei do que você está falando em seguida veio outra mulher que chegando perto de Pedro disse este homem estava com Jesus o Nazareno mas Pedro jurando negou outra vez não conheço esse homem pouco tempo depois os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram com certeza você é um deles seu jeito de falar é igual ao deles mas pela terceira vez Pedro disse não conheço esse homem imediatamente o galo cantou nesse momento Pedro se lembrou das palavras de Jesus dizendo que antes que o galo cantasse ele o negaria três vezes e saiu correndo chorando amargamente em seguida os chefes dos sacerdotes levaram Jesus até o governador Pilatos eles acusavam Jesus de muitas coisas mas ele não dizia nada então Pilatos perguntou a ele você é o rei dos judeus e Jesus respondeu você está dizendo que eu sou e ele disse você não está ouvindo todas essas acusações contra você o que você acha e Jesus não respondeu nada por por isso Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão não encontrei nenhum motivo para condenar esse homem vou soltá-lo mas era costume na época da festa da páscoa soltar um prisioneiro escolhido pela multidão e naquela ocasião eles tinham um outro prisioneiro muito conhecido que se chamava Barrabás assim a pedido das pessoas que ali estavam Pilatos perguntou a multidão quem vocês querem que seja solto Barrabás ou Jesus nesse momento chegou uma mensagem a Pilatos enviada por sua esposa que dizia não se envolva com esse inocente essa noite em sonho sofri muito por causa dele mas os chefes dos sacerdotes convenceram a multidão a pedirem para soltar Barrabás e Pilatos perguntou a multidão novamente quem vocês querem que eu solte e eles responderam Barrabás e Pilatos perguntou ainda e o que vocês querem que eu faça com Jesus eles responderam crucifica-o e ele perguntava por que que crime ele cometeu e a multidão gritava ainda mais alto crucifica-o quando Pilatos percebeu que não estava tendo resultado e que estava se formando um tumulto ali pegou uma bacia com água limpa lavou suas mãos diante da multidão e disse estou inocente do sangue deste homem a responsabilidade é toda de vocês e a multidão dizia que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos assim Pilatos soltou barrabás e entregou Jesus para ser crucificado nesse momento os soldados do governador começaram a maltratar Jesus e para zombar dele colocaram nele um manto vermelho uma coroa de espinhos em sua cabeça e uma vara em sua mão e gritavam salve rei dos judeus e maltrataram muito ele e depois arrancaram dele o manto e a vara e o levaram para ser crucificado às nove horas da manhã naquele dia penduraram Jesus no madeiro e acima de sua cabeça prenderam uma placa onde estava escrito este é o rei dos judeus e junto com ele foram crucificados dois criminosos um de cada lado de Jesus as pessoas passavam por ali e zombavam dele dizendo salvou aos outros salve-se a si mesmo mas Jesus disse pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem nesse momento um dos criminosos que estava ao lado de Jesus disse a ele você não é o Cristo salve-se a si mesmo e a nós mas o outro criminoso o repreendeu dizendo ei você não teme a Deus nem nessa situação nós estamos sendo punidos com justiça nossos atos merecem condenação mas este homem não cometeu nenhum mal depois ele disse a Jesus lembre-se de mim quando você entrar no seu reino e Jesus respondeu eu te garanto hoje mesmo você estará comigo no paraíso por volta do meio dia o céu escureceu e houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde quando Jesus bradou meu Deus meu Deus por que me abandonaste e bradando novamente em alta voz Jesus entregou o seu espírito nesse momento algo totalmente inesperado aconteceu o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto abaixo a terra tremeu e as rochas se partiram sepulturas se abriram e muitos mortos ressuscitaram tamanho era o poder de Deus naquele momento os soldados que tomavam conta do local quando viram tudo isso acontecer tremeram de medo e disseram verdadeiramente esse era o filho de Deus sim ele se entregou por por mim e por você que amor é esse que amor é esse então um homem de arimateia chamado José levou o corpo de Jesus limpou e colocou em volta dele tecidos de linho limpos e o colocou em um sepulcro que havia comprado e nunca tinha sido usado e depois fechou o sepulcro com uma grande pedra redonda a pedido dos chefes dos sacerdotes Pilatos colocou soldados guardando a porta do sepulcro para garantir que ninguém mexesse no corpo de Jesus eles diziam ele dizia que ressuscitaria ao terceiro dia então vamos tomar conta para que seus discípulos não roubem o corpo dele e digam que ele ressuscitou e assim foi feito três dias depois Maria Madalena e Maria mãe de Tiago foram até o sepulcro levar perfumes para o corpo de Jesus e quando chegaram lá aquela enorme pedra tinha sido tirada e entrando no sepulcro viram um jovem vestido de branco sentado e ficaram com medo mas ele disse a elas não tenham medo vocês estão procurando Jesus que foi crucificado ele não está aqui ele ressuscitou vão aos discípulos e contem a eles digam que ele vai encontrá-los na galiléia e elas foram correndo contar aos discípulos e de repente Jesus apareceu a elas e elas se prostraram aos pés dele e o adoraram e ele disse a elas digam aos meus irmãos que me encontrem na galiléia e lá ele encontrou os onze e eles maravilhados creram que ele de fato tinha ressuscitado e Jesus deu a eles sua missão vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado estes sinais acompanharão os que creem em meu nome libertarão pessoas em meu nome vocês vão orar pelos doentes e eles ficarão curados eu estarei com vocês todos os dias depois de dizer essas palavras Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus e os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor estava com eles confirmando sua palavra com os sinais que os acompanhavam é impossível não se emocionar com essa história o amor tão grande de Jesus se entregando por cada um de nós e agora recebemos dele a mesma missão que ele deu aos seus discípulos vão pelo mundo e contem essa história de amor para todas as pessoas vamos celebrar a Páscoa Jesus ressuscitou ele vive aleluia que jornada espetacular a vida de Jesus foi repleta de propósitos ele transformava cada vida que encontrava e espalhava o amor de Deus por onde passava ele morreu por mim e por você mas você viu ele não ficou morto ele ressuscitou ele fez tudo isso para nos salvar ele fez tudo por amor amor por você quem ama Jesus aí levanta a mão foi muito divertido ficar com vocês nessa aventura nos vemos na próxima história tchau